O céu é que ela vai escolher O caminho pra quem você ficou pensando assim O que tava acontecendo na sua vida Primavera de ser a nova princesa Onde a gente tá fazendo frio Vai fazer frio Vai fazer frio É tudo certo, né? Vé fazer frio O friozão pronto A gente vai para a sua princesa Que já está na vida O tanto de ginástica que tem, né? Olha a grávida São milhares, 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 milhares. Nossa, só que ela está com o momento, como disse a velha. Ela tem que fazer uma coisa, mas ela tem que fazer uma coisa, mas ela tem que fazer uma coisa, não é? Não sabe a nossa mulher, ela tem um pouco de medo dela. Daí, me seguir, vou fazer um brinqueiro. Muito legal, é o que? Domingo Show, o programa da Família Brasileira, ao vivo para todo o Brasil, 11 horas da manhã, 25 minutos. Vai, meu filho, querido. Sim, olha, eu e o Gui, nós vamos para lá, vamos montado, fora do teatro, uma estrutura gigantesca. Rafael Pelotunes, mostra a estrutura lá, ela não sabe, olha, dá uma olhada. E aí, eu vou fazer um gato, Lucas. Aqui, ó, eu vou fazer um gato, só que a Jéssica, ela está tendo um gato, ela faz um gato, ela faz uma olhada. Ela faz uma olhada, tem um gato, ela faz uma olhada, ó, tem um gato, lá, e aí é o gato. Não tem som, ela não sabe. Só que é um falso gato aí, porque quando a porta, cada parede, quando a parede do gato abrir, ela vai ser atenta para o gato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL